Tormenta Azul representa a necessária transformação que ocorre antes que uma nova criação possa se manifestar. É uma mudança de paradigma multiplicada. As chuvas levam embora as velhas percepções. A Tormenta Azul nos incentiva a liberar as antigas percepções e a explorar as novas, de modo a cumprir nosso propósito transformador na Terra. Tormenta Azul é o seu eu consciente, quem você e quem você está se tornando. Esta é a iniciação pelo fogo, o caminho do relâmpago, a chegada dos seres trovão que trazem a transformação final. Para os Maias, a Tormenta Azul representa a nuvem negra carregada de chuva purificadora e o raio que destrói qualquer estrutura falsa da realidade. Tormenta Azul é a purificação do templo do corpo e a ignição do corpo de luz. Tormenta Azul vem para ajudá-lo no processo de desintegração que o conduz da separação para a ascensão. Esta iniciação pelo fogo quebra qualquer recipiente falso do eu, que não consiga suportar a chama da transmutação. Somente a sua identidade verdadeira sobreviverá a esses fogos, pois você renascerá no coração de tudo o que é a Tormenta Azul oferece a água que purifica e sacia sua sede espiritual. Neste estado de consciência, você se dispõe a entregar tudo, desiste do que você parece ser, ao fim de tornar-se plenamente o que você é. Você entra no fogo do desconhecido e é modificado para sempre. Nesta mudança transformadora, você sentirá uma aceleração incomum em todos os níveis. Sentirá desequilíbrios emocionais e físicos e reestruturação biológica contínua. Seus problemas serão catalisados e expostos para serem resolvidos. Ao estar presente com seus padrões antigos, você tem uma oportunidade única de acessar a energia da Tormenta Azul, que é vivenciada como uma tempestade transformadora, uma parte natural do processo de mudança e aceleração vibracional. A mudança vibracional está ajustando o seu padrão energético para acomodar o novo fluxo de luz. Estas novas frequências o alimentam em todos os níveis do seu ser. Você não pode mais escapar dos efeitos dos seus sistemas de crenças. Medos e falsidades negativas podem ser percebidos muito rapidamente. A transformação é vivenciada como se estivesse acontecendo de dentro para fora.